Meu Deus, como é que pode um livro transformar? Gente, isso aqui é mil vezes melhor que a Cotar. Vocês não estão entendendo... Gente, gente, eu preciso do próximo livro. Eu tô entrando em colapso. Gente, quem é ela? Gente, eu tô surtando, eu tô surtando. Meu Deus! Eu vou ter que comprar o próximo livro agora. Vou começar mais um vlog de leitura, porque é isso, né, gente? Eu tô isolada, né? Então, assim, já assisti dois filmes, comecei uma série, terminei uma série, terminei um livro e agora eu tô nesse aqui. Vou começar mais um livro, porque eu vou ler dois ao mesmo tempo, só dessas. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai começar mais um vlog de leitura e vamos ler juntos. Vocês vão ver todas as minhas reações e surtos de Um Reino de Carne e Fogo, que é o segundo livro da série De Sangue Cinzas, escrita por Jennifer L. Armantrall. Se você ainda não viu os meus vídeos sobre De Sangue Cinzas, eu vou deixar meu card aqui em cima e também na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu fiz vlog de leitura e uma resenha completinha pra vocês. Já quero dizer que eu já comecei esse livro, igual o outro. Eu tô na página 126, capítulo 9. Já tenho as minhas considerações agora nesse comecinho, então a gente já vai falar sobre ele. Mas antes de mais nada, abaixa aí a tela e vê se o botãozinho tá vermelho. Se ele tiver, clica e se inscreve. E já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos como esse. Se você quiser acompanhar a minha rotina e as minhas leituras, eu posto tudo lá nas minhas redes sociais, no Instagram, algumas no TikTok, também bastante no Scoob, então me segue, elas estão aparecendo aqui embaixo e também na descrição pra vocês. A gente conversa muito por lá também e eu amo vocês que ficam surtando junto comigo. Bom, gente, eu vou começar falando do que eu tô achando até agora do livro. Eu gostei muito que o livro começa exatamente do ponto onde parou o primeiro livro. Quase que a mesma cena, a mesmíssima cena de onde parou a última fala do primeiro livro. Que é justamente ele falando que ele vai se casar com ela, né? Bom, vocês já leram esse livro, provavelmente, porque esse vídeo vai ser com spoilers, tá? Já quero deixar bem avisado pra vocês. Justamente pra gente surtar junto. Eu ainda não saí ali daquele vilarejo onde eles estão. Eles estão se planejando pra poder sair, pra levar todo mundo daquela vila pra Atlântia. E, aos poucos, vai soltando algumas coisas sobre o mundo onde eles vivem. E a gente vai descobrindo um pouco melhor sobre os Atlantes, tendo em vista que a Poppy não aprendeu basicamente nada enquanto ela era donzela. E ela também tá descobrindo o porquê que ela foi escolhida pra ser donzela. E, aos poucos, eu acho que a gente vai entendendo um pouco melhor também quem são os pais dela, se ela realmente era filha daquelas pessoas, ou se eram só pais adotivos, se era só um deles o pai dela, enfim. A gente vai descobrindo a linhagem dela. Mas eu terminei justamente um capítulo em que cogita a possibilidade de ela ser de uma das famílias mais antigas de Atlântia, que até então estariam extintas, né? Eu acho que isso faz todo sentido, até porque o Hulk sempre chama ela de princesa. E eu acho que não é à toa. Eu acho que ela deve ser aí alguma princesa perdida, deve ter alguma coisa aí no meio. E eu realmente acho que isso vai ser um plot daqui pra frente. Não só o plot de que ela vai casar com o Hulk, porque assim, se ela não casar com o Hulk, né, meu amor? Vamos ser sincera? Se ela não casar com o Hulk, eu não sei o que se passa na cabeça dessa perturbada. Porque, juro, eu entro no livro e caso com ele. Assim, aliás, se eu pudesse entrar no livro, já teria entrado faz tempo, né? Outra coisa que tá me irritando um pouco no livro é que ela não tá perdendo essa coisa da desconfiança dele. Eu acho que assim, até certo ponto, ok, porque aconteceu muita coisa com ela. Ela cresceu em um ambiente muito... que parecia real pra ela. E descobrir que tudo aquilo é mentira deve ser muito difícil. Então assim, até certo ponto, entendo. Porém, eu acho que já passou da hora de ela acreditar nele. Já passou da hora de ela parar de tentar matar ele. Parar de pegar as facas tudo da cozinha. Passou do momento de ela desconfiar dele, entendeu? Chegou o momento em que ela precisa falar, Não, beleza, então o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente faz? Qual é o seu plano? O que você quer que eu faça? Onde eu entro em tudo isso? Você realmente vai me mandar pra mulher lá? Porque se for, daí já eu não vou ficar do seu lado. Por que não tira as claras, sabe? Diálogo, é isso que eu tô precisando. Diálogo. Acredito que isso vai mudar um pouco a partir de agora. Até porque ela tá conversando mais com o que eram. Eu descobri, assim... Descobri não, minha amiga me contou que existe um boato. Não é muito um boato, é porque os livros já saíram lá nos Estados Unidos, né? E ainda não saíram aqui. Acabou de lançar o terceiro, inclusive. Se você quiser comprar todos esses livros, o link dos três tá aqui na descrição. Use o link e apoie o canal. Mas a minha amiga contou que provavelmente pode ser que se torne um trisal ali. Entre Hulk, ela e o que eram. Eu acho que é o que eram. Tanto que tem três marca páginas que vem junto com esse livro que são dos três. Então não sei. Estão falando que pode ser um trisal, mas eu não sei. Nunca li um livro com trisal. Então, tipo, ao invés de... Não é um triângulo amoroso, entendam? Um triângulo amoroso é quando existe uma rixa entre os dois caras, ou as duas mulheres, e tem a pessoa no meio que fica com um, depois fica com o outro, e tem esse... Tem um pouco de ciúmes e tal. É um triângulo amoroso. Mas o trisal é que os três são um casal, entendeu? Os três são... Os três são um casal, é ótimo. Os três têm um relacionamento junto, entendeu? O que eram e o Castil podem se relacionar ou não. Então, assim... Gente, eu não faço ideia. Eu só tô lendo o livro, e quando eu souber de updates, eu trago aqui pra vocês. Vão deixando aí nos comentários o que vocês estão achando, e quando eu surtar, eu venho aqui também, porque no outro eu surtei pacas, então provavelmente eu vou surtar nesse também. Beijo. Gente, eu vim aqui dar updates de um reino de carne e fogo. O maior churrascão, né? De fantasia. Ah, um reino de carne e fogo. Churrascão. Piada boa. Eu tava muito empacada, gente. Eu comecei a ler, e aí não saía muito daquela vila. E assim, bom, esse vlog é com spoilers, né? Então todo mundo sabe que a Poppy começou ali na vila, com todo mundo, toda assustada, aqui, conhecendo as coisas e tal, e aí não ia pra frente. Parece que ela não, sabe, não desenvolvia. Mas ok, aí quando eu comecei a desenvolver a leitura agora, que eu falei assim, não, agora eu vou pegar pra ler, vamos que vamos e tudo mais, as coisas começaram a fluir mais. Então ela já tá se dissolvendo um pouco mais ali com o Castile, e tá percebendo que ela realmente gosta dele. É um contexto, né? Tem coisas difíceis ali. E eu acho que algumas das revelações começaram a aparecer pra gente, principalmente porque a Poppy já começou a descobrir sobre a linhagem dela. Então a gente acredita que ela seja de uma linhagem muito antiga, que desapareceu com o tempo, e que as pessoas temiam muito, que era os empáticos, né? Eram atlantes que conseguiam sentir o sentimento das pessoas, e inclusive conseguiam colocar outros sentimentos, ou aumentar os sentimentos. Tanto que o Castile até fala uma hora que eram atlantes que conseguiam espantar exércitos inteiros antes mesmo da guerra começar. E sendo assim, essas pessoas morriam de pavor, de medo, antes mesmo da guerra começar, e iam embora. Ou seja, eles eram considerados... Eles eram muito temidos desse tipo de atlante. E a gente ainda tá descobrindo qual é o nível de poder da Poppy em tudo isso. Outra coisa que a gente ficou sabendo também... Aliás, um vislumbre, né? Porque não é muito claro isso ainda no livro, mas eu acredito que vai ter algum desenvolvimento, e eu tô tentando descobrir qual vai ser a minha reação em relação a esse desenvolvimento. Que justamente quando a Poppy tava pegando ali os documentos sobre os atlantes, o que eram, né? Que é o lupino que tem essa conexão com o Castile, que a gente já sabe. Ele teve ali um choquinho, né? Sentiu um choque, uma onda de choque, quando ele encostou na pele da Poppy. Que é basicamente o que a gente ouve a Poppy dizer muito, que é a sensação que ela tem quando ela encosta no Castile. Então eu acredito que isso vai ter algum desenvolvimento, e que é isso que vai fazer com que a gente entenda, possivelmente, esse trisal do livro. Que pra mim, ainda tá um pouco difícil de engolir, porque ele não existe ainda, e eu não sei qual é a história pra ele se formar. Mas quem sabe quando as coisas se formarem, e eu entender melhor as coisas, eu vou aceitar um pouco mais, sabe? Eu sou muito Disney, sabe? Então eu tenho que acabar com essas crenças limitantes. E eu sou muito, ai, o casal, o casal, o casal. Então vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu gosto do que eram, não é tipo um desgosto dele. Eu só não sei se eu vou aceitar bem um trisal. Porque é a minha característica, sabe? É o meu, é pessoal isso aqui. Mas tudo bem, vamos ver, né? Vamos ver como é que rola. E é isso, eu acho que eu não tenho mais updates. Ah, só falando pra vocês que agora eu tô exatamente na parte onde eles estão saindo... Qual que é essa? Você acha que eles estavam mesmo? Pera aí. Eles estão saindo de... Eles estão indo para o Pontal de Espeça. Então eles saíram já daquela, daquela... Daquele vilarejo que eles estavam a princípio, pra poder sair logo, porque já chegou... Ih, já chegou acendido lá. Já morderam a pop. Ai, que desespero que foi esse momento. Desesperador, desesperador. Mas enfim, vai dar tudo certo. E eu volto com updates pra vocês. Ah, queria contar também que eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Você ligou para o Sam, que é um livro de romance que tá muito famoso, até porque fala sobre o luto também. Eu comecei a ler hoje. E eu vou fazer vlog de leitura sobre ele também. Então se você quiser ver o vlog de leitura desse livro, já se inscreve no canal aí no botãozinho aí embaixo. Em breve vai sair. E eu também comprei alguns livros no Prime Day. E eu comprei os quatro livros que eu comprei, na verdade, né? São um sucesso do TikTok sobre romance. Então eu pretendo fazer um vídeo só com eles, assim. E contando também sobre um dos livros que eu abandonei recentemente. Então já clica aí no botão embaixo, se inscreve. E me acompanha nas redes sociais também pra não perder as minhas postagens sobre os livros. Só que eu sempre acabo postando alguma coisa ou outra. Beleza? É isso. Vamos continuar lendo pra mais updates depois. Oi, gente. Acabei de acordar. Tô aqui tomando meu café. Hoje é domingo. Eu li muito mais do livro Reino de Carne e Fogo. Tipo, muito mais mesmo. Agora a gente já começou a descobrir algumas coisas. Mas principalmente eu parei nessa parte. Porque é justamente a parte que a gente descobre que eles têm uma conexão muito forte. Ela e o Kaz, né? Eu não gosto de falar Kaz, porque lembra do Kassian. Então, que é do Akotar. Então eu gosto de falar sempre Kassian mesmo. Porque eu não confundo os dois, sabe? Aí a gente descobriu que eles realmente têm uma conexão muito forte. Só que o que eu achei engraçado é que eles não descobriram... Tipo, ela não descobriu isso conversando com o Kassian. Ela descobriu isso conversando com o que eram. Que ele contou pra ela que eles têm uma conexão muito mais forte do que ela imagina. E que provavelmente eles são corações gêmeos. Eu não sei, mas eu já amei esse termo. O que pra mim deve ser o mesmo termo que é relativamente igual a parceiros. Que é o que a Sarah J. Mez usa nos livros dela, né? Akotar, Crescente City, Trono de Vidro também. Então, meus amores, isso aqui é refrescos pra Mari Ramos. Eu só tô assim... Ah, eles são corações gêmeos, né? Manda mais pra mim. Quero saber mais. Eu tô adorando. E agora eles já estão em outro reino, né? Eles estão no... Ai, como é que se chama? Lugar? Eu sou péssima com lugares, né? Eles estão no Pontal de Espeça. Uma cidade já com o povo Atlante descendidos, enfim. Eu fiquei muito chocada com essa cena que se passou antes dessa da gente descobrir que eles são corações gêmeos. Porque foi o momento em que a gente descobre que o Castile, ele acordou tomado pela fome, né? Pela sede de sangue e tal. Porque os Atlantes também precisam se alimentar. E aí, segundo o que eram, os Atlantes não se alimentam depois que eles conhecem uma pessoa que eles se importam muito. Que basicamente seria esse coração gêmeo ou uma pessoa que eles gostam. Porque eles têm que basicamente ter a permissão da pessoa pra fazer isso. Porque eles se sentem seres muito horríveis. De ter que se alimentar de outros Atlantes e tudo mais. E se alimentar quer dizer matar, né? Basicamente. Então, a gente já descobre que eles são corações gêmeos. Mas eu fiquei muito chocada com essa coisa do Castile. De ficar com os olhos totalmente pretos e sede de sangue. E virar um animal mesmo, né? Irracional. E eu fiquei pensando uma coisa. Que é uma teoria. Eu não sei se pode se concretizar ou não. Mas eu fiquei pensando que talvez assim. Eu acho que a Poppy tem alguma coisa, assim, acerca da descendência dela. Eu acredito que ela seja algo muito mais importante do que a gente tá vendo. Até porque teve todas aquelas coisas que fazem sentido. Por exemplo, em relação ao Lorde que pegou ela um pouco antes. Vampiro. Que falou pra ela que eles precisavam dela viva. Mas é que ela é mais importante do que ela imagina. Enfim, umas coisas assim. Que basicamente eu fico criando teorias. Eu acho que ela é muito mais importante do que a gente imagina. Eu acho que o sangue dela deve ter alguma coisa muito forte. E muito mais especial do que os outros atlantes. Deve ter alguma coisa aí por trás. Eu cheguei a pensar também que ela tem alguma coisa ali a ver com o Malik. Porque teve uma hora que... Tipo, coisa besta. Que o Kieran, ele falou... Ah, Poppy queria colocar os pés na areia. E sentir a areia e tudo mais. E o Kieran falou... O Malik fazia a mesma coisa. E aí, tipo... Ok, o quão problemático seria se ela fosse filha do Malik? Entendeu? Com mais alguém, assim... Sei lá quem seria. Porque, tipo, o Castil basicamente estaria ficando... Ou apaixonado pela sobrinha dele. Mas, olha... Eu não duvido de nada nesses livros hoje em dia. Mas eu acho que não vai ser. Eu só sei que eu... Não sei, gente. Eu gosto desses livros. Porque eu não consigo adivinhar o plot. Eu não consigo adivinhar o plot. E isso é muito bom. Porque a gente fica, tipo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Criando teorias algumas. Mas, tipo... Ao mesmo tempo, você não consegue. E quando vem o plot, você fala... Meu Deus, que plot incrível. Agora faz todo sentido. Cara, a Jennifer L. Armantrout, que é a autora desse livro... Ela, olha... Ela deitou nesse livro. Tá muito bom. É muito incrível. Com os da Sarah J. Maas... Como você já começa a ler um pouco... Tipo, como eu já li a Kotari Crescent City... O Trono de Vidro, às vezes, quando eu leio... Eu vou pegando alguns plots. Que é alguns macetos que ela fez nos outros. Entendeu? É uma estrutura de leitura que a gente vai tendo. Que a gente vai descobrindo alguns plots. Mas esse aqui, meus amigos... Esse aqui... Tá difícil de descobrir o plot. Tá muito difícil. E eu vi que já saiu o terceiro livro. Se você quiser um vlog de leitura do terceiro livro, coloca aqui embaixo. Que eu venho contar pra vocês. Mas, gente, é isso. Eu vou continuar a minha leitura. Tive que vir falar aqui dos corações gêmeos. Que eu tô... Agora eu tô empolgada. Agora eu tô assim. Amor, não tem como você esconder esse amor, querida. Não tem. Não tem como você simplesmente falar... Eu não me importo. Você se importa, amor. Vamos ser sincera. Você se importa, sim. Ai, eu amo. Eu amo parceiros. Corações gêmeos. Agora eu gostei ainda mais da... Do termo. Ai, juro. Tô animada. Vamos continuar a leitura aqui. Oiê. Gente, vocês lembram que eu disse que eu não sabia como é que isso ia rolar? Como é que ia virar um trisal? Eu acabei de descobrir no caso. Acabei de descobrir como é que isso vai rolar e vai virar um trisal. E o estranho é que o contexto no livro de fantasia faz sentido. Mas ainda não tá entrando muito bem na minha cabeça. É isso, sabe? Ao mesmo tempo que eu entendi que agora faz sentido e que... Eu tô achando um pouco... Não sei. Ó, eu não sei, tá? Eu vou ter que ler um pouquinho mais pra poder entender. Mas eu tô chocada com algumas coisas. E chocada também como tem algumas coisas de dark romance nesse livro. Mas eu acho que ainda não é um dark romance tão forte. Eu acho que é uma coisa um pouco mais leve. Mas aí eu fico pensando o que será que é um dark romance forte? Porque eu nunca li dark romance. Então eu tô um pouco... Me habituando, né? É assim que fala mais ou menos. Eu tô me habituando ali nesse mundo, nesse novo rolê. Mas eu ainda sou um pouco de, tipo assim, não querer muito que vire um trisão. Mas eu sei que vai virar. Porque tem todo esse conceito, né? Da conexão do castil com o que eram. Que eles já têm essa conexão entre eles. Que é uma coisa de Atlântico Lupino. Muito mais em relação à energia um do outro. Como se um fosse cúmplice do outro na vida. Como se realmente, tipo, um dependesse do outro pra viver. É uma relação de confiança, né? E eu acho isso muito legal. Só que eu ainda não entendi ainda a minha posição em relação a essa união. E saber que eles, tipo, basicamente têm que se unir a pop, os dois. Vocês entenderam? Eu ainda não entendi muito bem qual é a minha posição em cima disso. Mas agora eu entendi porque que isso vai virar um trisal. Eu não entendi ainda se a minha posição é... Ok, temos um motivo pra isso acontecer. Ou se... Puts, temos um motivo pra isso acontecer? Entendeu? Eu ainda não me situei. Não realmente não sei qual que é a minha interpretação disso tudo. Eu não achei que tivesse um motivo. Quando me falaram que ia ter um trisal. Que o livro seria de trisal. Eu fiquei assim... Meu, mas como é que isso vai rolar? Eu achei que ia ser uma coisa muito mais espontânea. Do tipo... Ah, ela gosta dele. Ela vai começar a gostar do outro também. E como eles já são amigos. Tipo, meio que vai rolar ali. Eles vão ficar juntos. Enfim, os três. Eu achei que ia ser uma coisa muito mais espontânea. Do que uma tradição Atlântica. Entendeu? Tô aqui me estruturando no rolê. Vamos ver como é que isso vai rolar. E é isso. Tô um pouco perdida, mas tá tudo certo. Tudo sob controle. Gente, só tô passando pra avisar que eu tenho alguma teoria. Depois eu vou passar pra falar, tipo... Melhor sobre outras coisas. Mas... Primeiro que a Poppy tá brilhando, né? Começa por aí. Ela tá brilhando ela inteira. E ela conseguiu curar o cara que tava... O lupino lá. Que acabou caindo um telhado em cima dele. Enfim, que as pernas dele estavam quebradas. Ela brilhou e conseguiu curar ele. E todo mundo que encosta nela... Eu não tenho teoria, na verdade, né? Mas eu acho que vai acontecer alguma coisa aí. Todo mundo que encosta nela sente uma eletricidade. Um choquinho, sabe? E todo mundo fala que ela tem cheiro de antiga. Então, eu imaginei que talvez... Ela pudesse... Sei lá. Ser uma encarnação. Sei lá. Ou ela pudesse ser filha de um dos deuses. Não sei. Eu só sei que ela tem uma linhagem muito antiga. E que talvez ela seja muito mais poderosa do que ela imagina. E eu tô ansiosíssima pra descobrir isso. E quando eu descobrir, eu venho aqui contar pra vocês. Gente, eu não ia gravar mais nada hoje. É 1h20 da manhã. E eu tô lendo este livro aqui. E aconteceu duas coisas. Uma coisa incrível e uma coisa que eu vou falar pra vocês agora. Mas eu vou falar coisa chocante. Porque eu acabei de ler e eu tô possessa. Eu já achei que alguma coisa assim tava pra acontecer. Eu já tinha suspeitado porque eles soltaram algumas coisas durante o bagulho. Mas acabamos de descobrir, claramente, pela boca do Alastir, novamente, que o Castile já estava prometido para outra. Ele ia se casar com outra em Atlântia. Ele ia casar com outra. E ele tá fazendo todo esse negócio. Olha, tem tanta coisa pra nós descobrir. Eu acho que o próximo capítulo vai ser, tipo, uma briga imensa. Eu tô louca pra ler, mas tô morrendo de sono ao mesmo tempo. E a coisa boa que aconteceu foi que eles ficaram juntos lá na druta e tudo mais. Sem fingimentos. Aquela frase da Poppy foi tudo pra mim. Só um momentinho. Eu não quero fingir, sussurrei. Eu sou o Poppy e você é Castile. E isso é de verdade. Ai, é muito difícil viver a realidade quando você lê um negócio desse. Porque isso nunca vai acontecer na minha vida. Mas eu queria que acontecesse igualzinho no livro. Muita terapia depois, gente. Mas olha, eu tô só querendo entender como assim ele tinha. Quem era essa outra? Ai, eu odeio esses problemas. Eu sei que eles... Eu sei que vai dar tudo certo. Eu espero que dê tudo certo no final. Mas eu acho que eles vão se casar. Eu acho que vai dar tudo certo e tal. Mas... Ai... Já dá até um negócio assim. Como é que a gente vai resolver isso? O Castile, ele só se afunda. Só se afunda. Olha. Enfim. Não sei. Tô na página 479. Falta isso daqui pra acabar. Cenas dos próximos capítulos. Mas olha, eu tô possessa. Eu tô possessa. Oi, gente. Já li bastante hoje. Eu tô quase terminando de Sangue e Cinzas. Essa pra mim foi uma das melhores leituras até agora. Eu li, tipo, da página 478 até a página 559. Se eu não me engano. Tipo, uma coisa assim. Mas eu tô quase no finalzinho. Porque tem 670 páginas, mais ou menos. Então, já tô quase terminando o livro. Falta um pouco mais de 100 páginas, né? Mas pra mim foi a melhor parte até agora. Porque claramente foi a parte em que todos os sentimentos deles começaram a ficar explícitos e eles começaram a entender esses sentimentos. Até chegar no ponto ápice em que um revela o sentimento pro outro. E um tenta entender também o que o outro tá sentindo. E eles veem que é compatível. E que eles se amam. Ai, é uma das cenas mais lindas que eu já vi. Eles confessando as coisas. Ela entendendo que ama ele. Ele confessando que ama ela também. E que eles, enfim, vão se casar. Ele pede ela em casamento de uma maneira fofa. E, tipo, realmente pedir em casamento. Então, assim, eu tô nas nuvens com essa parte. Sempre que eu leio uma coisa assim, eu fico, tipo, muito... Eu queria muito viver um livro de fantasia desse gênero, sabe? Desse tipo. Eu queria entrar em de sangue cinzas. Eu sei que tem toda essa parte de, ai, meu Deus, matar e lutar. E espadas. E acendidos. E coisas do mal e tudo mais. E você pode morrer a qualquer minuto. Mas eu acho tão mágico. Eu acho esse amor que transcende almas tão forte, sabe? Eu acho que é uma coisa muito legal as palavras que eles falam. Eu fico, assim, chocada. Não, eu não fico chocada. Eu fico, tipo, extasiada, assim, com esses diálogos. Em que eles confessam o amor um pelo outro. Mas existe o medo, existe a insegurança. De a pessoa não responder a mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo de verdade. Eles querem falar aquilo. Eles estão tentando ser o mais sinceros possível, sabe? Com todos os sentimentos. Com tudo que eles estão sentindo. Eles não descartam, também, as coisas ruins que o outro fez pra eles, né? As coisas que fizeram mal pra eles. Enfim. Ai, tem fraquezas e tem pontos fortes. É um relacionamento tão lindo. Ai, sério. Eu tô apaixonada. Apaixonada mais do que de costume. Nessa parte que eu parei o livro agora. É a parte que eles vão se casar. Exatamente agora. E os acendidos estão chegando, né? No Pontal de Espeça. Então, o Castil mandou o Kieran e o Alastir lá pra cidade com os pais dele. Pra poder avisar e pedir reforços e tudo mais. E provavelmente vai acontecer ali algum conflito nessa cidade. E todo mundo tá meio que trabalhando pra poder proteger o Pontal de Espeça. Mas eu vou falar pra vocês que eu tenho algumas teorias também. Eu tenho a teoria de que a Poppy pode ser filha do Malick. Eu achava que isso não poderia ser verdade. Porque tem, né? Claramente, o Alastiria Sobrinha do Castil. Então, meio estranho. Mas, eu vi um tweet esses dias que falava assim. Ai, porque vocês estão cancelando um livro. Um livro por incesto. Ai, gente, eu não sei como é que era. Mas falava sobre incesto ali. Sendo que não era incesto, entendeu? Eu não sei. Mas eu li um. E não falava o nome de livro nenhum. Só que eu fiquei encucada com aquilo na cabeça. Eu fiquei encucada com aquilo na cabeça. Fiquei encucada com a coisa que eu falei pra vocês do que era falar que o Malick fazia a mesma coisa. E agora, a gente descobriu por que a Chia morreu. Porque ela foi com o Malick atrás do Castil. Só que ela entregou o Malick pros Ascendidos, né? No lugar da própria vida e do Castil. E depois ela quis entregar ainda o Castil no lugar da própria vida. E o Castil que acabou matando ela. E aí, a gente também descobriu que a Giana, que é a sobrinha neta do Alastir. Ela tava prometida pra casar com o Castil. O Alastir, a Chia, é filha do Alastir, né? Então, elas têm um grau de parentesco ali. Elas são, tipo, meio que primas de algum grau. E elas são muito parecidas. E aí, a Poppy já falou, nossa, isso é muito estranho. E eu já fiquei, tipo, hum, pode ser que a gente tenha uma reviravolta aí. Não é que eu não gostaria. Eu tenho uma coisa firme na minha cabeça que eu acho que a autora não vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se ela fizer, eu sei que ela vai dar um motivo muito plausível pra isso acontecer. Mas eu acho que ela não vai fazer. Mas, enfim, eu tô aqui especulando, né? Muitas coisas, enfim, sei lá. E eu tenho outra coisa pra falar que eu acho, eu queria que acontecesse. A gente vê várias vezes eles falando que a Poppy provavelmente descende de uma linhagem empática. Mas que agora eles estão, assim, desconfiados de que seja algo além disso. Porque os empáticos não podiam curar as pessoas. E a Poppy consegue fazer isso. Ela também consegue brilhar e ficar da luz do luar. E os empáticos, pelo que eles sabem, eles não conseguem fazer isso. Então, e o que eles falam também, os empáticos eram conhecidos também como sugador de almas, devorador de almas. Porque eles conseguiam entrar na mente das pessoas e fazer, tipo, correr os sentimentos dela. Já que eles conseguiam passar emoções, eles passavam emoções ruins pra poder, assim, acabar com exércitos. Então, eu gostaria muito de ver algo parecido. Tipo, eu gostaria de começar a ver o ponto em que a Poppy vai ser útil nas batalhas com o poder dela, sabe? Eu queria ver essa utilidade do poder dela nas batalhas. Pra entender como que ela, né, vai agir. Como que ela vai descobrir o poder dela, sabe? O quão forte ela é. E tô extremamente curiosa pra entender qual é a linhagem dela, quem são os pais dela, da onde ela veio, por que ela tem esses poderes. Quais outros quais poderes ela tem, né? Porque, ah, eu sou super curiosa nessa parte, assim, de fantasia. Assim, poderes, essas coisas eu amo. Enfim, provavelmente eu vou terminar daqui a pouco. Tô muito curiosa pra ler o próximo livro. Eu vou tentar comprar ele o mais rápido possível. E já tô aqui também com o próximo livro que eu vou ler, que é Herdeira do Fogo, que eu já tô adiando isso há muito tempo e chegou o momento agora. Herdeira do Fogo, vou ler. E em breve vai sair vlog no canal, com certeza. E é lindo esse livro, né? Olha, eu amo. Já se inscreve aqui no canal pra não perder esse vlog. Ai, gente, deixa um like se vocês também surtam com esse livro. Eu tô surtando, juro. Tô surtando. Surtando com esse livro. Ai, eu volto com mais updates depois. Gente, eu acabei de terminar o livro. Eu não vou gravar nada agora de, 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 de comentários mais. Meu Deus! Como é que pode um livro transformar? Gente, isso aqui é mil vezes melhor que a Cotar. Eu achava que era melhor, mas isso aqui... Gente, é que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Gente! Ela é a última descendente dos mais antigos. Aquela que tem o sangue do rei dos deuses nas veias. Curvem-se diante da sua nova rainha. Gente, eu preciso do próximo livro. Eu tô entrando em colapso. Ela fez chover sangue. Ela fez... Ela fez... Ela fez... A árvore cresceu. Gente, quem é ela? Gente, eu tô surtando. Eu tô surtando. Gente, não, juro por Deus. Isso aqui é muito bom. Meu Deus! Meu Deus! Eu vou ter que comprar o próximo livro agora. Gente, vocês não estão entendendo. Eu não consigo nem expressar. Eu acabei de terminar. Acabei de ler as últimas... As últimas frases. Mano! Esse livro é muito bom. Ai, olha. Eu não consigo nem falar agora, gente. Eu vou ter que voltar pra fazer o update. Você tá com muito barulho agora. Eu vou voltar, tá bom? Terminei um reino de carne e fogo. Eu tô tentando digerir tudo. Primeiro, que eu tô sentindo que essa é uma das melhores fantasias que eu já li. E olha que eu, tipo, li a Cotar, li o Gris Chaves, enfim. Eu acho que superou a Cotar pra mim em questão de o quanto eu gosto. Porque eu acho que a autora, ela conseguiu trazer uma complexidade muito mais forte pra essa série, sabe? Eu acho que a Sarah J. Maes ainda peca um pouco nisso. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Enfim, no Instagram e tudo mais. Mas eu acho que a Sarah J. Maes peca um pouco em não criar um universo mais complexo no quesito histórico, sabe? Nas conexões. Às vezes ela vem com algumas coisas assim, tipo, muito... Ah, surgiu essa trama, entendeu? E aqui eu não sinto muito isso. Eu sinto bastante que tem uma trama super legal. Que tudo tem uma conexão. E que a autora sabe do final dessa história muito antes da gente... Muito antes do livro começar. Eu acho que ela já estruturou toda essa história desde o começo. Então, acho que por isso que eu gosto bastante desse livro. O plot final, pra mim, foi incrível. Ainda mais porque foi uma sucessão de coisas que aconteceram. Então, tem várias coisas assim que fazem sentido, sabe? Eu gostei muito de saber que provavelmente uma deusa acordou por conta dela. E aí, ela tem alguma importância muito maior do que a gente imagina. Ela tem muito mais poder do que a gente imagina. Mas a gente não entende de onde vem esse poder. Não consegue fazer a ligação das coisas. E no final, quando a gente pensa que todo mundo vai ficar bravo com ela. Porque ela matou vários Atlantes e tudo mais. A gente descobre que aquilo que ela fez de chover sangue. E aquele poder muito mais forte. Ele, na verdade, vem de uma linhagem muito mais antiga. Que descende do rei dos deuses, né? Que provavelmente deve ser o Nictus, eu acho. Mas não sei. Eu tô muito ansiosa pra ler o próximo livro. Eu gosto muito desses plots. Eu acho que eles são, assim, bizarros. Eu tô ansiosíssima. Eu não tenho mais teorias. Porque essa coisa de ela ser descendente do rei Nictus. Ele é uma coisa, assim, muito além do que eu imaginava. Eu achava que ela ia ter alguma relação. Gente, eu... Eu... Sei lá. Eu até achava que ela ia ser, tipo, sei lá. Pensei que ela podia ser filha do Malik. Pensei que ela podia ser até... Tem uma hora que eu até pensei que ela podia ser filha do Castil. Porque quando falaram... Nada a ver, né? Mas é que eu vi o tweet lá e eu fiquei noiada. Quando falaram que ela possivelmente seria a neta da Rainha Eliana. Que é a ascendida lá. Eu achei que podia ter alguma coisa a ver. Porque a Rainha Eliana fez aquelas coisas com o Castil, sabe? Durante o cativeiro. Então eu acabei imaginando alguma coisa disso. Porém, eu queria muito entender porque o Castil sempre fala que a risada dela parece uma coisa que ele já viu antes. Que ele acha que ele tem uma conexão muito maior com ela. Mas claramente, uma coisa que eu gosto, assim, desse livro em relação a acotar. É que sempre que a gente acha que vai dar alguma coisa errada, nesse livro dá uma coisa boa. Tipo, em acotar a gente tinha muito a sensação de que tudo ia dar certo. Ou a gente tinha a sensação de que a qualquer momento as coisas iam dar errado. Entendeu? Eu acho que era mais isso. A qualquer momento as coisas iam dar errado. Ia acabar tudo. E alguma coisa de ruim ia acontecer. Mas nesse daqui, ele surpreende ainda mais a gente. Porque toda vez que a gente acha que alguma coisa vai dar errado. Vai lá e acontece alguma coisa totalmente ao contrário. E a gente fica, meu Deus, como assim? Por exemplo, nesse final, eu achei total que eles iam falar. Tipo, meu, você é louca. Você trouxe um monstro pra cá, não sei o quê. E no fim, eles acabam todo mundo ajoelhado. Todos ajoelhados pra ela. A Rainha Eleana tirando a coroa e falando que ela é a nova rainha. Sabe? Então, tipo, surpreendeu além da conta. Meu, olha, sinceramente. Eu não... Eu amei esse livro. Ainda mais do que o primeiro. Surreal, gente. Mas, assim, surreal mesmo. Eu tô apaixonada por essa série. Eu só não comprei o outro livro ainda. Porque eu quero comprar físico mesmo, em algum lugar. Mas eu tô enlouquecida. Eu tô enlouquecida porque realmente é uma série incrível. Só quem leu vai entender o que eu tô falando. Eu não tô falando à toa, sabe? Eu até falei no Instagram. Eu falei que eu tô surtando. Porque pra mim é melhor do que contar mesmo. Eu acho bem mais desenvolvido. Eu acho muito bem melhor construído. Acho os diálogos melhores. As tramas melhores. Os plots melhores também. Toda essa coisa da magia, pra mim, é muito melhor construída. Assim, gente. Eu não tô falando que, nossa, eu odeio a Kotar agora. É óbvio. Eu amo a Kotar. A Kotar faz parte da minha vida. Tipo, a Kotar mudou muitas coisas na minha vida. E, enfim. É uma série que me introduziu nesse mundo literário dos hots. Então, não tem como eu deixar de gostar de a Kotar. Rising sempre vai ser ser supremo. Mas esse daqui, pra mim, tá sendo, sabe? Uma experiência muito mais legal. Muito mais complexa. E muito mais instigante ainda do que a Kotar. Eu tô amando. É isso, gente. Aqui já peguei o próximo que eu vou ler, que é Trono de Vidro. A Herdeira do Fogo. Se inscreve no canal pra não perder esse vlog de leitura, tá? Que eu tô enlouquecida pra ler esse livro aqui. Já tem os três primeiros vlogs de Trono de Vidro, A Lâmina da Assassina e Coroa da Meia-Noite. Já tem esses três vlogs aqui no canal. Eu vou deixar a playlist na descrição e no card pra vocês. E vamos pra Herdeira do Fogo. Eu tô mega animada pra ler. Porque eu acho que agora eu vou começar a ficar mais por dentro da série, né? Mas, enfim, assim que eu comprar o próximo livro, eu volto aqui, faço vlog de leitura pra vocês. Surto junto com vocês, porque é pra isso que funciona. Gente, eu tô presa nesse livro. Vocês sabem quando você lê um livro e você só consegue pensar naquilo? É isso que eu sinto com de sangue cinzas. Eu só consigo pensar nisso. Eu só consigo pensar que esse livro é incrível. É só isso que eu consigo pensar. É incrível. Eu queria viver essa história. Eu queria estar lá dentro e entender tudo que tá acontecendo. O livro, olha, se essa mulher, ela decidir escrever uma série de sete livros, eu, olha, claramente eu falo assim, toma meu dinheiro inteiro. Pode ficar. Eu vou cobrar todos. Eu quero ler cada palavra que você for escrever. Muito bom, muito bom, muito bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. E talvez você goste também dos meus vlogs de leitura de Trono de Vidro, que estão aqui em cima pra vocês. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que tá aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal. Na minha fotinho aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.